Fala rapaziada, Velozinho aqui trazendo mais um vídeo, Microsoft Flight Simulator 2024. Por quê? Porque eu caí na besteira de voar o Airbus Beluga XL e, pra minha surpresa, ao tentar importar o plano de voo, eu recebo a seguinte mensagem. Olha só que legal, você clica aqui e o tipo de aeronave está incorreto lá no Simbrief. E uma vez indo lá no Simbrief, você percebe que esse perfil não existe. E por essa razão é que você toma essa mensagem. Então eu vou mostrar pra vocês aqui agora. E aqui você não tinha esse carinha que está aparecendo agora. Como é que você faz pra adicionar o profile de maneira que ele seja aceito, tá? Agora ele está aqui, como você pode ver. Então meu plano de voo está prontinho aqui, vou dar um Generate. E aí quando eu voltar lá dentro do avião, ele vai aceitar carregar o plano de voo através do tablet, tá? Então vamos passar pra cá. Agora a gente clica aqui, ó. E ele aceitou. E aí a pergunta que fica é, onde você vai fazer isso? Vai fazer aqui, ó. No fórum da própria Inbuilds, que é a desenvolvedora que oferece a possibilidade de você importar todos os perfis das aeronaves desenvolvidas por eles. Então não é uma coisa nem um pouco intuitiva. Se eu não estivesse fazendo esse vídeo, muito provavelmente você ia deixar de voar essa aeronave. Por quê? Porque o sistema oferecido para planejamento do seu plano de voo extraquebrado. Ele não calcula, por exemplo, o consumo de combustível, reserva, contingência, essa coisa toda. Ele não calcula. Então eu espero, assim como todos os vídeos que a gente postou aqui, que esse também seja um vídeo que possa te auxiliar aí nas suas aventuras no Flight Simulator 2024. Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like aí pra ajudar na divulgação e fortalecer a conexão. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.